E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do 100 clubes de UFC galera E bom rapaziada, hoje vamos trazer duas notícias aqui sobre o Vasco A primeira notícia que temos pra dar é sobre Otero Otero pode se tornar jogador do Vasco, pelo menos nessa informação que surgiu de manhã nesta quinta-feira Otero teria sido oferecido ao Cruz Maltino decorrente da situação que o Vasco vive na Série B Um elenco limitado, tecnicamente muito carente de bons jogadores A outra informação que também temos pra falar hoje é sobre o carro do jogador Bruno Gomes ter sido apedrejado Sim, Bruno Gomes, aquele jogador que tem extremamente dificuldades para jogar dentro de campo Que sempre quando entra, interessa o torcedor Mas que ontem não estava em campo, não foi digamos que um pivô da derrota do Vasco para o Havaí Mas teve seu carro apedrejado, junto no carro estava o Matias Galarza, junto com o Bruno Gomes Então deixa o like aí embaixo, se vocês curtem vídeos, dêem notícias aqui no canal Deixa o like que é muito importante E bora ver aí a situação de Otero Será que o Otero chegaria para ser a solução dos problemas do Vasco? Olha, tem muitas dúvidas, cara Seis chances de renovação e muito próximo do fim de contrato com o Corinthians O meio atacante, Romulo Otero, foi oferecido nesta quinta-feira ao Vasco Segundo informações do portal Torcedores O venezuelano é bem visto pela diretoria, que busca informações para tentar formalizar uma oferta ao atleta É importante salientar que essa contratação serviria para estancar a crise que está instalada no clube Após perder de 2 a 0 em São Januário para o Havaí Vasco também já havia perdido na estreia da Série B para o Operário Empatado com a Ponte Preta e venceu apenas uma partida Vasco está longe ali do pelotão dos times que vão brigar por vaga na Série A O novo revés na competição fez a torcida ir às redes sociais e protestar contra a diretoria E voltar a pedir reforços de qualidades para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro Vinculado apenas até 30 de junho com os paulistas Otero pode assinar um pré-contrato sem custos com qualquer clube Mas seu salário, no entanto, pode ser um entrave para o Vasco Apesar do nome ter sido bem avaliado pela comissão técnica, principalmente por Marcelo Cabo Otero recebe atualmente 400 mil por mês no Corinthians O que é um salário fora da realidade atual do Vasco O maior salário do Vasco não chega nem perto dos 400 mil Mas ali o Vasco paga um valor alto para outros tipos de jogadores que são inúteis Assim eu posso te falar, cara O que mais facilita um contato positivo de Otero com o Vasco É a boa relação do empresário André Cury com o diretor executivo Alexandre Pássaro Desde os tempos de São Paulo é algo que pode ser ali principal na hora de negociar as tratativas de Otero com o Vasco E aí tem duas questões, né? Dois pesos e duas medidas Otero recebe 400 mil? É justo ele receber 400 mil? Não é, cara Pelas últimas temporadas que fez o Otero, no máximo 200 mil por mês Assim, o meu modo de ver futebol 400 mil para o Otero Com 400 mil você contrata jogadores muito melhores De um nível superior ao Otero Você busca no mercado e você consegue outras soluções Mas ali, se ele aceitasse reduzir o salário para jogar na Série B no Vasco Pô, poderia ser positivo? Poderia ser positivo O Otero seria titular no time do Vasco? Seria titular com certeza Jogador que tem uma batida de falta Jogador que tem uma qualidade diferente Mas que há muito tempo também não rende no seu mais alto nível Então 400 mil? Fora de cogitação Não existe O Vasco paga 400 mil para o Otero E, mano, o Vasco também precisa de contratações em outras posições A posição mais carente hoje do Vasco é a zaga A zaga do Vasco é uma peneira, cara O Vasco tem problemas graves ali também De volantes O Vasco não tem volantes confiáveis O Vasco fez um mercado Eu diria que, porra, mano Difícil de dar certo, né? O Vasco trouxe um Michel Que poderia dar certo Se o time estivesse jogando bem E só encaixado Ele entrou ali É um cara que não vai comprometer Mas como o Vasco precisa de jogadores Para fazerem algo diferente Já que o time não tem mecanismos de jogadas Para criar Porra Não dá, velho Não dá O Vasco precisa de volante O Vasco precisa de zagueiro O Vasco precisa de meia O Vasco precisa de muita coisa, cara Com o time que está É difícil de subir E o Otero chegaria para ser Meio que ali Digamos que Algo para dar um ânimo Ao torcedor Nesse momento Mas comenta aí embaixo Se você ficou animado Com essa possibilidade Do Otero jogar no Vasco 400 mil por mês, cara Não vale a pena E aí temos A notícia também Sobre o carro Do jogador Bruno Gomes Ter sido apedrejado Após a derrota ali Do Vasco Para o Havaí Torcedores do Vasco Protestaram Com vandalismo No entorno do estádio Um deles jogou pedras No carro de Bruno Gomes Que dava carona Para Matias Galarça O clube repudiou O episódio E aí o Bruno Gomes Foi lá por meio De seu Twitter Se manifestar E se estou Com o vidro aberto E se eu perco O controle da direção E meu prejuízo No carro Estávamos Eu e Matias No carro E isso podia ter acabado Com um acidente grave Fecha aspas Para Bruno Gomes Vai ser cobrado Vai ser cobrado Para ser Vai não fala nome Não fala nome não Não fala nome não Pode ter passado Sim dos limites Decorrente Poder ter causado Um acidente Custado a vida Dos dois Que estavam ali No veículo Talvez o cara Fez isso sem pensar Ali mesmo No ódio do momento Fez isso sem pensar Uma atitude Errada Aí o Vasco Foi lá E soltou um comunicado O Vasco Da gama Repudia Toda e qualquer Forma de violência O clube Compreende A insatisfação Dos torcedores Com o resultado Mas a solução Não passa pelo uso De agressão E ameaças Como forma de protesta Contra atletas E membros Da comissão técnica Esse foi o pronunciamento Do Vasco Em relação a esse caso Sim o torcedor Se equivocou Errou Em ter jogado a pedra ali Não mediu As consequências Que poderia ter tido Mas uma coisa é certa Cara O torcedor do Vasco Não suporta mais Olha quanto tempo O torcedor sofre Cara É muita coisa E você vê Às vezes E às vezes Você não enxergar Uma luz No fim do túnel Cara Deixa o cara Ler louco De verdade É a paixão Do Vascaíno É foda É complicado É triste demais Mas comenta embaixo A opinião de vocês Sobre esse acontecido Eu ficando nessa Projeito Quanto praça Francesca Nós Fui Tchau 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 Tchau